Sabe o que eu tô fazendo? Tô aprendendo com a Dona Elza aqui como que faz pra limpar mocotó. Esse aqui vai virar geleia, né Dona Elza? E tem outros mocotós que viram caldos. Neste programa nós vamos mostrar duas receitas que existem no Brasil há muito tempo, mas que infelizmente vem desaparecendo. Olá, eu sou Rússio Marceline e convido vocês para seguirem comigo pelas trilhas do sabor. Eu quero o Mocotó, eu quero o Mocotó, eu quero o Mocotó, eu quero o Mocotó, eu quero o Mocotó. Chegamos nesse bar aqui no centro de Belo Horizonte, e esse lugar é referência na cidade quando o assunto é caldo de Mocotó, o que é basicamente a única coisa que tem no cardápio. E aqui nós vamos conversar com um dos filhos, do Nonô, que foi o fundador dessa casa em 1964. Vamos lá. Esse aqui é o Crério, que é o filho número 3 do Nonô, né? Correto. Começou aqui quando? O seu pai começou em 64, o bar é de 64? É, o bar é de 64. Começou no Barreiro. O Barreiro de baixo ali, perto da linha. Em 69, meu pai veio aqui para o centro. Nesse mesmo endereço? Não. Quando ele veio para cá, ele veio nessa lojinha aqui do lado. Ah, é? É. Na mesma rua aqui? É, na mesma rua. Era o vizinho aqui do lado. Ele começou ali, pequenininho, lá era muito apertadinho. Aí, pouco tempo depois, ele trocou com o vizinho. Quando meu pai faleceu em 73, aí assumiu minha mãe com os irmãos mais velhos. Sempre foi caldo de mocotó? Desde o início lá? Desde o início. Tem muita gente que vem aqui sem nunca ter comido caldo de mocotó na vida? Tem. Tem? A primeira vez prova aqui? A primeira vez prova, gosta. É. Tem gente que insiste, renega em experimentar, mas acaba, experimenta, gosta. É, eu estou vendo ali em cima, tem ali umas bebidas diferentes ali. O que é aquele caracalço lá, hein? Ah, caracalço é uma batida de caracupo, ovo de codorna, paçoca, canela. É? O pessoal que toma uma uazinha quando está bem baleada. Porque eu sei que o seu horário aqui é uma coisa interessante, né? Porque vocês abrem e fecham que horas? Como é que é isso? Nós abrimos na segunda-feira, 6 horas da manhã e fechamos no sábado e meia-noite. Então, desde segunda até direto? Direto, 24 horas. Você vai chegar aqui na segunda-feira, 6 horas da manhã, já tem o caldo. No sábado e meia-noite ainda tem caldo. E a cozinha sua é lá em cima? Que eu estou vendo que não deve ter espaço aqui. É, a cozinha é lá em cima. Antes da gente ir lá em cima conhecer a cozinha, nós vamos lá no lugar onde que limpa o Mocotó. Para mostrar, afinal das contas, o que é Mocotó, né? Deve ter muita gente que não sabe, né? Nunca deve ter visto o Mocotó, né? Deve nem saber o que é, né? É. Cheguei agora. Cheguei atrás, olha, mas cheguei. Com licença, eu vou entrar. A primeira etapa para fazer um bom caldo de Mocotó acontece exatamente nessa casa aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você que é o Cleuson? Cleuson. Cleuson. Sou o Rust. Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Jóia, bom dia. Bom dia. Você é a? Ed. É da família também? Irmã. É. E esse é o? Esse. Tudo bem? Tá jóia? Prazer. Bom. Ô Cleuson, o que você está fazendo aí? Aqui nós estamos limpando o pé do boi. O pé do... Tem muita gente que nem sabe o que é Mocotó, né? É. Eu acho que a primeira coisa que podia começar explicando é o que é o Mocotó, né? É, o pé do boi. O pé do boi, né? É, o pé do boi. O pé do boi. É, realmente. Aí nós estamos limpando, apesar dele vir bem limpo pra gente. Tá, eu estou vendo ele estar bem limpinho, né? Só que ainda tem uns pelinhos aqui, né? Tem que dizer. Aí é isso aqui que você tira? Isso que nós tiramos. Todo o pelo dele. Sei. Aí depois dele, de tirar todo o pelo, nós cortamos, né? A gente já tem o hábito de cortar nas juntas. Ah, é bem aí. É. Aí não tem osso, não? Não, essa parte aqui é a panturrilha. A panturrilha é batata? A batata na perna, é. Porque isso aí é essa parte aqui do boi, né? Isso. Né? É do joelho pra baixo, né? Do joelho pra baixo. Nós vamos, tiramos esse pedaço que é o mais carnudo. A gente joga ali na bacia. Uhum. A unha que a gente divide ao meio, né? Divide ao meio. Sei. Tira a outra unha. Tiramos essa cordurinha aqui que dá um cheiro e um gosto. Ah, aqui que é o cheiro? Também. O cheiro. Que eu ouvi falar que aí que deixa aquele cheiro ruim, né? Cheiro e um gosto horrível no mogotor. Ah, então, peraí. E ela tá onde? Entre a unha. Entre os dedos aqui, né? Isso. E a canela, a gente serra. Ah, eu tô vendo, tem uma serrilha ali, né? O tutano, o tutano tá na canela. Tá no meio da canela. Aqui a gente serra. E aqui tá o tutano. Isso aqui é o tutano? É. Tutano, medula óssea. Aí, ó. Isso aqui que é o sabor? Não. Não é isso que dá o sabor. O que dá o sabor é o conjunto. É o mogotor em si. Todo o mogotor aqui dá o sabor. Aqui estão todos os pedaços. Estão todos os pedaços, limpos. E dali ele é frito. Frita. Demora um bom tempo pra fritar. Aí ele, esfriando, a gente coloca nessas vasilhas aqui. E essa aqui vai pro bar? E essa aqui vai pro bar. Aí vai cerca de 12 vasilhas dessa pro bar todos os dias. Nossa senhora. Quantos pés de boi aí vocês limpam por semana? Uma base de mil a mil e duzentos peças por semana. Nossa senhora. O óleo que tá usando tem alguma diferença? Tem. É o próprio óleo do mogotor. Porque quando você vai fritando o mogotor, a gente... É a gordura dele? A gordura dele. Ah, tá. Entendeu? Isso não é óleo que você põe aqui, não. Não. Você põe, a primeira coisa que você começa a fazer, você põe uma quantidade de gordura, até óleo de soja mesmo. Sei. Aí você vai fritando. Aí você vai retirando o óleo. Você vai retirando o óleo. Eu por semana, eu tiro aqui uma base de uns 50 litros de óleo. Ah, é? Mas qual que é a diferença de um bom caldo de mogotor para um caldo de mogotor mais ou menos? É a cor? É o sabor? Começa aqui na limpeza? Começa na limpeza. Começa no frigorífico. No frigorífico? Depende de onde você compra. Nós já compramos mogotor de tudo quanto é frigorífico, você pensar. Sei. Então, começa lá no frigorífico. Qual o trabalho do frigorífico lá, antes de chegar aqui? É a limpeza, a sepsia. Sei. Mandar um mogotor para a gente o mais limpo possível. Está aqui, né? Estou vendo aqui, congelado. Congelado. Aqui está o joelho. É. Aqui é o joelho. E aqui é o pé do boi. O pé do boi. Aqui está a unha, né? A unha. Só tem dois dedos o boi, né? Só tem dois dedos. Então, os dois dedos estão aqui. Aqui é a gordurinha que você estava falando. A gordura que eu falei. E aqui a panturrilha, né? É. Que é essa parte aqui, né? É a parte mais carna. Aqui que está a principal carne. A carne está aqui? É o pedaço mais carnudo. É a panturrilha. Essa é a panturrilha. A panturrilha é essa parte aqui, ó. Fica aqui atrás. Tá. Então, tem esses quatro ossinhos. Tem esses ossinhos aqui. A carne, isso tudo aqui é carne. Isso tudo é carne. Sabe uma coisa que eu estou sentindo aqui? Que eu estou percebendo? Não tem cheiro. Não tem cheiro desagradável. É um cheiro gostoso, que é o cheiro da fritura, né? É. Uma delícia aqui. Está até um cheiro agradável, né? É muito comum você falar com quem não conhece a respeito do caldo de Mogotó e eles logo fazerem uma caravanha. Uma cara de nojo. Pois é, né? Caldo de Mogotó, não nem pensar. Não quero nem ver. Mas eu admito que a pessoa não gosta, é claro. Mas a pessoa que for lá não experimentar o caldo... Pois é, né? Porque tem caldo de Mogotó. Tem caldos e caldos, né? Agora eu vou mostrar para vocês, então, como que é que faz esse caldo lá no Bar do Nonô. Então vamos voltar para lá para aprender isso. Dois, um, dois, três. Eu quero o Mogotó. Eu quero o Mogotó. Eu quero o Mogotó. Não. Eu quero o Mogotó. Beleza. Cheguei, tô chegado. Sou duro, tô... Dá licença. Aqui então que é onde que prepara tudo. É o coração aqui do Bar do Nonô. Aqui é o coração. Seis panelas, seis bocas de fogão, né? Seis panelas, seis bocas de fogão, praticamente quase o dia inteiro. E hoje é mais sossegado, né? Hoje é uma quarta-feira. Que dia que é o pico aqui? Sexta-feira. Sexta? Começa sexta-feira. Aí as panelas começam a vir pra cá. É, começa a vir pra cá, aí já ocupa todo o espaço, a correria. O que que você tem dentro dessas panelas aí? A gente pode xeretar aí? Pode, pode. Ó. O crédito. Aqui eu tenho o mocotó. Esse é o que veio lá da casa lá no Caixado. É, esse é o que veio da cozinha do lado de cima. Tá. Aqui ele tá cozido, tá? Aqui eu já tenho o caldo semi-preparado. O que que tem carne aí? Tem. O que que tem aí? Aqui você tem o mocotó já bem cozido aí, ó. Só o mocotó? Só. Aqui você tem o mocotó já cozido. Dá pra gente ver que ele tem uma cor mais clara, né? Que ele é clarinho, né? É, ele fica muito... Daqui a gente cozinha, né? Lógico que aqui já tá com tempero, já tá tudo temperado, tudo. Ele só está apurando, entendeu? Sei. O caldo já tá tomando uma consistência. Ó, Crer, e aí, como é que é o mocotó? Como é que nós vamos provar isso? Como é que é o tradicional aí? O que que vem? Ó, o tradicional, que a galera gosta, que tem costume, é o caldo do mocotó com os dois ovinhos de codona. Vem dentro os ovinhos de codona? É, os ovinhos, é o ovinho esconchê, coloca o ovo cru, junto com a cebolinha e despejo o caldo de quente possível. E pra beber? Pra beber eu que acompanho o caldo é uma caracu. Então é esse aí, eu vou no tradicional porque eu quero aprender como é que é esse negócio aí. Você é cliente daqui, tem tempo? Eu tenho aqui há um bom tempo, não sei contar quanto não, mas sempre antes de ir pra casa, o fim de noite, faça visita por aqui. Ah lá, quebrando os ovinhos lá. Exatamente. Quebra os dois aí dentro, né? Esse é o conflito. Ele ainda coloca um barranco. O que que é esse tal de barranco que ele tá falando aqui? Barranco é o pedaço do mocotó. Aquele que você viu, limplando, tudo. Sei. Aquilo ali, na hora que a gente serve, a gente corta os pedacinhos, serve junto com o caldo. Todo vem em barranco ou é quando o cara que pega? Não, isso é a gosto do cliente. O cara pede pra caprichar no barranco. É, aí o pessoal pede, ó, capricha no barranco. Né, Crer, tem... Cadê a cebolinha minha? A cebolinha tá por baixo. Tá por baixo? Tá por baixo. Foi, né? Deixa eu ver aqui. Porque aí ela cozinha com caldo. Opa, maravilha. Então, viva, viva. Viva, viva. Há mais 40 anos, né? Se Deus não der. Cheguei agora, cheguei atrás do ano, mas cheguei. Com licença, eu vou entrar. Nossa, que beleza, hein? Que delícia. Mas eu ainda vou terminar esse caldinho aqui. E no próximo bloco, nós vamos aprender como é que faz uma geleia de mocotó. Até lá. Tá bomzinho? Quer que melhore? Fiquei forte. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu.